Os Estados Unidos anunciaram que vão reforçar as defesas da organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa. Quem tem mais detalhes é o correspondente Vandrei Pereira. Olá, o presidente americano Joe Biden prometeu que os Estados Unidos terão um quartel permanente na Polônia, além de manter uma base militar rotativa na Romênia. Bem, o anúncio foi feito durante a cúpula da OTAN, que começou na terça-feira e vai até esta quinta, em Madri, na Espanha. A aliança militar, que reúne 30 países, concordou em colocar mais de 300 mil soldados em alta prontidão a partir do ano que vem. O número é sete vezes maior do que os atuais 40 mil combatentes que atuam na força de reação do bloco. A decisão foi tomada como resposta à invasão russa à Ucrânia. E a organização ainda formalizou nesta quarta-feira o convite para que Finlândia e Suécia se juntem ao bloco. De Orlando, Vandrei Pereira.